Tudo bom? Tudo bem, como é que o senhor tá? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns, olha, parabéns. Tô no ramo há muito tempo, não é comum, não é comum uma igreja pedir uma auditoria no seu próprio balanço. Isso mostra a sua lisura. Temos que dar exemplo, lisura, nem me fale lisura. Transparência. Tô liso, total, mas a gente tem que fazer, o que é certo é certo. A gente tem que fazer. Isso é nível top blaster da transparência. Parabéns, porque eu vejo por aí o pessoal joga a coisa debaixo do tapete e o senhor tá jogando é pra cima do tapete. É isso aí, quero que todo mundo saiba mesmo. Olha, e o bacana de tudo que eu tô vendo que você tá fazendo as coisas com aderência à lei, na forma legal. Tem que ser, tem que ser. Tamo aqui pra seguir a lei do homem também. Porque não tem coisa pior que dirigir. Por exemplo, eu tô com o carro, eu tô com o CNH vencida, cheio de multa e PVA, então imagina dirigir com aquela apreensão. Vejo uma blitz de loja, já foi. E eu começo, mais que a neve, já começo a orar, a pedir perdão e eu já vou chegar. Se me param numa blitz, eu já tiro a chave, entrego e falo, pô, me leva, me leva que acabou. Às pouquinhos, às pouquinhos, você vai ajeitando. Então, vai ter que ser aos pouquinhos, mas não pode ser muito aos pouquinhos, porque se eu morrer antes, o ferrou, né? O sangue vai na minha conta. É verdade. Mas vamos falar da igreja. Vamos falar da igreja. Eu tô vendo aqui que foi um ano, né? Foi um ano muito bom. Foi até fácil de fazer o trabalho, de acompanhar, porque teve menos movimento, né? Nem me fala. Esse ano foi... Meu Deus do céu. As contas não pararam de vir. As contas não pararam, filho. Mas culto que é bom, nada. As contas não pararam, mas os cultos pararam tudo, filho. Tudo, tudo. Os bars funcionando, que é um absurdo isso, né? Porque os bars estão funcionando. E as igrejas não. As igrejas não. Tudo bem que o bar pode estar errado, e a igreja tinha que estar certa. Mas se o bar pode, a igreja também podia. Mas vocês modernizaram esses cultos online aí? Eu vi os números. Alta audiência dos cultos online aí? É, porque na internet pode entrar qualquer um. Na igreja, não. A banda é larga, a porta é larga. Então entra todo mundo, né? Então, é como diz lá na Bíblia, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o povo não fica enchendo o saco com quem tá ali. Esse ano, a gente sofreu tanto com esse negócio de dinheiro que eu fiz até trade pra conseguir sobreviver. Funciona esse negócio de trade? Eu não entendo bem. Funciona. É igual corrente de WhatsApp, é igual batata quente. Tem que passar pra frente. Foi timando. Mas foi difícil mesmo. Em relação às conversões, o resultado foi até melhor com esses cultos online que eles fizeram. Sim, sim. Dez. Quase uma por mês. Dez conversões no ano. Sensacional. No ano, dez. Quase uma por mês. Certeza? Certeza. Quase um time. Não, não. Quase um time. Bom, tudo bem. Não é um time. Falta o gol. Qualquer coisa, você entra no gol. Não, eu tô falando que foram dez no ano. Dez no ano? Foi bem mais. Não, dez. Não, pode conferir aí. Certeza. Olha aqui, eu fiz a revisão aqui. Olha aqui, só domingo agora. Só domingo agora, ó. Aqui, ó. Só domingo agora a postagem. Ó, 26 almas. 26 almas domingo agora. Não, não, não. Mas não é assim que mede, né? Como assim? Tem todo um processo de validação pra ver se realmente a pessoa é convertida. Tem métrica, tem medidor. Não, ó, mas olha isso aqui. Ó, tem um roqueiro, ateu, satanista, aceitou. Foi emocionante, cara. Olha aqui, ó. Nossa. Vê pesquisa aí, você tem? Consegue ver? Não, não, ó. Pesquisa aí. Arroba, é, rockersatan934221, underline. Ah, rapaz, isso aqui é o perfil de usuário da Bianca Medeiros. Ela tem nove anos, inclusive ela tem outros dois perfis. O lindinha332 e o crazyminicrafter. Olha que menininha sem vergonha. Será que esse sistema funciona mesmo? É novo, né? Porque tem um rapaz aqui, eu gosto muito dele, ó. Me dá um aí. Faz um teste aqui, só pra gente ver se... Tem um rapaz que eu fiz de cipulada, acompanhei ele direitinho. Vê se aparece aí, se consta aí, ó. Qual o nome dele? Aqui, ó. Marcelo Brau. Pesquisa aí. Esse se converteu. Aí, sabia? Olha, deu mó trabalho, rapaz. Você é louco? Paguei ingresso de cinema gospel. Ele brigou com a mulher. Eles separaram, aí brigava. Todo dia eu ia lá. Ajudei ele pra caramba. Foi um acompanhamento terrível ali, ó. Junta ali, ó. Do lado, do lado, assim, pra ajudar o cara. Mas, pastor, pastor. Não, não. Não tá no teu nome essa conversão. Não. Tá lógico que tá. Fui eu. Fiquei quase um ano com o cara só. Que ano? Foi 2017 inteiro. 2017 inteiro. Fui largando a minha esposa pra ir cuidar dele com a esposa dele. Não, na nossa auditoria aqui. Ele se converteu em 2019. Inclusive, já se divorciou. Mas como que? Se converteu e divorciou? Chifre, né? Ah, então pode. Não, mas... Rapaz... Inclusive, ele se converteu em 2019. Hum. Num evento social na favela Vila do Sapo. Foi a tua igreja? Não, não. A gente não faz muito esse tipo de... Precisa fazer, pô. Até o Rotary faz, a tua igreja não faz. Não, não faz muito. Eu falei, não faz muito. Tô falando assim, não faz muito. A gente não vai. Senão o governo não consegue trabalhar. Deixa o governo trabalhar. A gente faz dia das crianças aqui. Esse ano não deu. Mas dia das crianças e Natal, a gente sempre, quase sempre, todo ano quase. Faz mesmo. Entrega os negócinhos. A gente gosta de fazer os trabalhos para os pobres, assim. Entendi. A gente faz, às vezes, sim. Entendi. Tá, mas qual o critério que vocês usam para saber se a pessoa entregou a vida mesmo, se aceitou mesmo o Jesus? Métricas seguras. Bafômetro, antecedente criminal, estado civil, check-in. Check-in? Check-in, né? GPS ligado, GPS ligado, para monitorar as zonas que ele frequenta. Tem umas zonas que não... Zona nenhuma, na verdade. E não só isso. A cada dois anos, a gente tem exame teórico e prático, né? Exame... Como que é? Exame teórico e prático? Prova de teologia, quis gospel musical. Que legal. Carnê do dízimo em dia. Para subir o score, né? Ah, que incrível, cara. Muito bom. Ó, é muito bom, é muito bom, mas dessa vez a gente não vai fazer esse trabalho, tá? Mas por quê? Porque é muito burocrático. Muita burocracia. Outra, a gente acha que a gente não tem direito de julgar ninguém. O cara foi lá, aceitou Jesus domingo, se ele precisa de um tempo para resolver a situação dele, eu vou dar o tempo que ele precisar. A gente não fica em cima, não. Aqui a gente dá liberdade mesmo, sabe? E outra, a gente não tem nem dinheiro para uma estrutura dessa para fazer, sabe? O pastor não precisa pagar, só abater. Abater quem? Abater o valor. Você pode abater o valor do nosso serviço, com seus custos e despesas, com ações sociais, com doação de cesta básica, com socorro a membro, socorro financeiro, revitalização de casas, ajuda e custeio numa dificuldade dos membros. Ou seja, todo o serviço social que a igreja faz, pode abater todo o valor e fica tudo sem custo. Só tem que fazer tudo isso. Deixa para o ano que vem. Não, você vai falar, é quase um time, eu vou falar não. Aí você vai falar assim, é, não, não, se faltar um, mas você entra no gol alguma coisa. Entendi. Entendeu? Não, mas quem entra no gol, você que fala. Você, eu sou o gordo, eu que sou o goleiro. Entendi. Tá certo. Só não deu um time porque falta um gol. Se fosse entrar no gol. Não, calma aí. Não, não como minha piada, não! Com relação às conversões, foi até bom os cultos online, 10, quase uma por mês. 10 o quê? 10 conversões. No ano? No ano, quase uma por mês. Certeza. O que aponta aqui? Não. Sim, sim, 10. Olha aí, 10. Não. Olha, mais uma, dava quase um time. O que que é que você segura na perna, né? Com relação às conversões, foi até bom, né? Tiveram 10 conversões, quase uma por mês. Não, 10 no ano todo, 10? Sim, sensacional. 10 conversões? 10 conversões. O time de futebol. É praticamente... Olha pra mim, Cassio! É a mesma coisa. Meu Deus, eu não tô pulando. Quase um time. Não. Sim, 10. Quase um time. Não. Não é bem no time que são 10, né? A não ser que você entre no gol. Não saí. Deixa eu tirar essa bomba nesse texto da frente. Tira, tira. Deixa que eu vou conduzindo você. O Hollywood tem que gravar. Obrigado, cara. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Tira, 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 tira. Tá. 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 Tira, tira, tira.